Oi pessoal, vamos bater um papinho sobre pele? Então a pele da nossa face, ela tem uma camadinha superficial que chama epiderme, uma camadinha mais profunda que chama derme e logo abaixo nós temos a hipoderme, gordura superficial, gordura subcutânea, subcutâneo, todos esses nomes. A epiderme ela faz proteção, ela tem uma função barreira para a nossa pele, ela impede que as coisas entrem. A derme é o tecido vivo da nossa pele, temos oxigenação, fibroblastos, pelos, glândulas sebáceas, nossos setores. Já a gordura superficial é a primeira camada abaixo da pele propriamente dita e aí onde entram vários dos nossos produtos na ROF.